A Legião da Boa Vontade entregou na manhã desta quarta-feira cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas por organizações parceiras em Cacoal A iniciativa beneficiará economicamente as famílias já que muitas delas não possuem sequer renda para comprar alimentos São mais de 5 toneladas de alimentos que a LBV vai estar entregando dentro da campanha SOS Calamidade da LBV a gente está acompanhando a situação de muitas famílias aqui no interior de Rondônia com a chuva, enchente Então a Legião da Boa Vontade mais uma vez chega para trazer esse alimento até a mesa dessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e muitas em risco alimentar Em Cacoal serão 300 famílias contempladas com as cestas da LBV que para muitas famílias veio na hora certa principalmente no período de pandemia e também devido a esse desastre que aconteceu nos últimos dias com as enchentes aqui no município A LBV conta com parcerias importantes para a seleção de famílias aptas a receberem cestas dentre elas Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha e Pastoral da Criança É muito gratificante para a gente fazer parte desse grandioso evento que a gente atende muitas famílias e só a gente não conseguimos atender todo mundo Por isso que essa parceria pastoral com a LBV é de grande valia para a população de Cacoal 60 famílias diretamente da pastoral que a gente atende diretamente mas a gente tem a parceria com a Polícia Militar, com a LBV que atende bem mais famílias no município É notório ver a felicidade estampada no rosto das pessoas contempladas com a ação Seu Adilce e Dona Maria de Fátima em uma conversa com a nossa equipe relatam a satisfação de receber essa grande ajuda A alegria minha é receber essa cesta que a minha esposa pode vir Nós estamos no grupo, então nós viemos receber no lugar dela Eu tenho esse problema que eu tenho mas graças a Deus estou muito saceito Deus que abençoa sempre assim Isso é uma coisa que é Deus abençoando a gente e também vocês que lembram da gente que precisa Todos vocês, que Deus abençoe todos vocês porque isso aqui vem na hora certa Eu não sou aposentada, eu sou beneficiada Então o meu dinheiro mais é para a minha saúde Eu tenho coluna torta, eu tenho uma hérnia para operar E esse ano, se Deus quiser, eu vou cuidar da minha saúde Mas isso aqui, isso aqui é uma bênção de Deus Isso aqui é Deus que não abandona ninguém E nem vocês abandonam a gente também Porque isso aqui não é a primeira cesta que eu recebo aqui não Já recebi várias outras para trás, né? Isso aqui é maravilha, 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 meu Deus do céu Isso aqui é uma bênção Eu estou olhando assim, meu Deus do céu Quantas pessoas não vão ser agraciadas com uma cesta dessa? Todo mundo que está aqui, porque todo mundo precisa Todo mundo precisa Eu fico olhando assim, meu Deus do céu Parece assim uma... Sei lá, parece que eu estou vendo assim Deus abençoando a gente, Deus ajudando a gente, né? Solange ainda pede para quem puder ajudar de qualquer forma que façam as suas doações através dos seguintes canais Você pode estar fazendo através do Pix da LBV Pix, arroba lbv.org.br Também através do site da LBV, lbv.org Lá você pode fazer a doação de qualquer valor E está aí ajudando a LBV a atender mais famílias Não só no estado de Rondônia, mas no Brasil todo E está aí ajudando a LBV, LBV, LBV E está aí ajudando a LBV Obrigado.